Eu avisei no vídeo sobre o futuro do Michel Pereira que aquele desafio ao Anthony Pettis acabaria virando um tiro na água. Isso porque o ex-campeão dos leves encerrou o contrato com o UFC no último sábado e pós-luta praticamente fez um discurso de despedida. Pois bem, hoje em carta aberta à imprensa, Showtime confirmou que o seu relacionamento com o Ultimate chegará ao fim após 12 anos. E apesar de muitos altos e baixos e uma reta final bem complicada, foram seis vitórias e oito derrotas de 2015 pra cá. Seu legado é inegável. Pettis surgiu como um fenômeno, criativo, empolgante, contundente e ousado. Afivelou os cinturões de WC e UFC. Aí, após ser dominado pelo brasileiro Rafael dos Anjos no UFC 185, aquela aura de intocável morreu. Tanto que Pettis abriu o coração nos últimos dias pra dizer como foram difíceis esses anos. Muita autossabotagem, festas, vida desregrada, abuso de álcool e maconha. Só recentemente ele conseguiu ficar sóbrio e até por isso sai com certa moral, venceu as últimas duas lutas. Como ainda tem 33 anos, ou seja, lenha pra queimar, se esperava que várias propostas chegassem até seu time de empresários. O caminho natural, claro, seria o belator. Um, é o segundo maior evento, mais capitalizado. Dois, seu irmão mais novo, Sérgio, já trabalha lá. E três, Scott Coker disse hoje que estava definitivamente interessado em conversar com o Pettis. Até fez uma pequena projeção de como seria ele contra o Michael Venom Page. Acontece que o faixa preta de Taekwondo foi mais rápido e fez uma escolha bem interessante. Assinou com a PFL em busca daquele cheque suculento de um milhão de dólares ao final da temporada de 2021. É claro que ele receberá uma bolsa cada vez que pisar no Kate, mas é bem notório que por lá não pagam tanto quanto o Bellator e quanto o UFC. O prêmio está claramente em ser o vencedor do torneio. Ou seja, o Pettis está apostando em si próprio, na sua capacidade esportiva, em vencer. Aliás, a PFL, que esteve em ato em 2020 por causa da pandemia, vem bem forte em 2021. Provavelmente vai ser o seu maior ano de todos. Olha só, além dos nomes que eles já construíram ao longo dos últimos anos, tem Fabrício Verdun no GP dos pesados, Rory McDonald no GP dos meio médios, além das meninas, da Kyla Harrison e da Clarissa Shield no peso pena feminino. E quem acha que o Pettis vai chegar e recolher o cheque sem qualquer tipo de resistência está redondamente enganado. Até porque o GP dos leves é, de longe, o mais difícil e mais disputado do evento. Além do bicampeão Nathan Schultz, brasileiro, apelidado de russo, que está no auge da sua carreira com 28 anos, com 9 vitórias e 1 empate nas últimas 10 lutas. Aliás, eu falei agora há pouco com o Nathan, que teve isso a dizer sobre a chegada do Pettis. tanto para mim, como o Papa FL para a categoria, foi muito bom ter o Pettis, um nome como ele, na categoria. Então, acho que vai ser mais um nome para se embolar na categoria dos pesos leves. E eu não vejo a hora de poder enfrentar ele, podendo lutar com ele tanto na final ou nos playoffs mesmo. E para mim vai ser muito bom para o meu nome, para o público maior poder me conhecer, eu tendo uma vitória sobre um cara que já foi um campeão do UFC, um cara que fez história no esporte. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Você ainda encontra o duríssimo daguestanês Islam Mamedov, 19-1 no MMA, exatamente o último cara a vencer o Nathan. O finalizador polonês Marcin Held, que ainda não perdeu desde que deixou o UFC. O canadense Olivier Albin Merci, que no UFC bateu feras como Evan Dunham, Tony Martin, Drew Dober, que hoje é top 15, entre outros nomes. A ESPN, Pets explicou a escolha, abre aspas. A oferta feita pela PFL foi justa e eles apresentaram ela como uma parceria, uma sociedade, pronto para um novo capítulo e um começo fresco. Vai ser um passeio divertido. É hora do show. No final das contas, acho sim que foi uma boa escolha. Ao invés de ficar dando murro em ponta de faca e servir de escada, Pets vai para um cenário diferente depois de mais de uma década que o estimula a competir por um objetivo claro e possível. Agora, que ele não chegue com oba-oba, porque senão o show nem começa. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre a assinatura do Anthony Pets com a PFL, não com o Bellator e não ficou no UFC, etc. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para virar membro do sexto round e ter inúmeros benefícios. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Vamos sortear sete camisas no mês de dezembro, além de outros prêmios. E a minha última resenha foi sobre Marlon Moraes. O que está acontecendo com o Marlinho, que até em 2009 era a grande promessa, a grande chance do Brasil reconquistar um cinturão do UFC. Eu tentei analisar essa situação e você confere no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.